As vezes que eu farei Recebirei teu perdão Eu vou nos seguir Tu me estendes na mão Para sempre Tua luz me velará Amém Para sempre A glória brilhará Eu sei Se tudo parece Estava com a mim Na hora de vencer Meu louvor não tem fim Para sempre A luz me velará Amém Para sempre Tua glória brilhará Eu sei Tudo que sou Tido meu louvor Renove o meu interior Meu maior prazer É te adorar Te dar o mais profundo amor As vezes que eu farei Recebi teu perdão Eu vou nos seguir Tu me estendes na mão Para sempre E a luz me velará Amém Para sempre Tua glória brilhará Eu sei Se tudo parece Se tudo parece Estar contra mim Não, amor Não, amor Desiste Eu vou nos seguir Não tem fim A sempre A luz me velará Amém A sempre A glória brilhará Eu sei Com tudo que sou, te dou meu louvor, renove o meu interior Meu maior prazer é te adorar, te dar o mais profundo Meu maior prazer é te adorar, te dar o mais profundo Com tudo que sou, te dou meu louvor, renove o meu interior Meu maior prazer é te adorar, te dar o mais profundo Com tudo que sou, te dou meu louvor 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 Meu maior prazer é te adorar, te dar o mais profundo Com tudo que sou, te dar o mais profundo Com tudo que sou, te dar o mais profundo Com tudo que sou, te dar o mais profundo Com tudo que sou, te dar o mais profundo Com tudo que sou, te dar o mais profundo Com tudo que sou, te dar o mais profundo Com tudo que sou, te dar o mais profundo Amém. Amém.